Bem-vindo ao Watchmodo Brasil, e hoje veremos os filmes de terror onde a sobrevivência se torna quase impossível devido às circunstâncias terríveis, ameaças implacáveis e cenários de risco de vida. Número 10. Franquia Jogos Mortais Imagina acordar completamente preso num lugar sujo com nada além de pistas enigmáticas e armadilhas mortais entre você e a liberdade. Pois é, isso é Jogos Mortais. Criado originalmente pelo infame assassino de Guiçó, John Kramer, cada armadilha é um jogo perverso projetado para testar a força de vontade e a bússola moral dos seus participantes. Escapar requer medidas extremas, para dizer o mínimo. Esqueça ser fisicamente forte ou super inteligente, porque esses testes macabros são sobre fazer escolhas impossíveis, tudo isso sob um estresse psicológico inimaginável. E embora tenha havido alguns sobreviventes nos mais de 10 filmes da série, a lista de vítimas de Jigsaw e companhia está entre as mais altas nos círculos do terror. Número 9. O Segredo da Cabana A primeira vista, a cabana parece totalmente habitável. Isso até você perceber que ela é controlada por uma organização clandestina que manipula cada movimento seu. O Segredo da Cabana não é só um filme de terror qualquer, é aquele em que uma série de horrores pode ser desencadeada a qualquer momento. Para sobreviver, você não só terá que navegar pelos vários monstros e ameaças sobrenaturais, mas também enganar aqueles que manipulam tudo das sombras. Ah, e também tem uma chance de você provocar o fim do mundo se não seguir as regras dos antigos. Podemos chamar isso de um beco sem saída. Número 8. Franquia Bird Box Existe uma razão pela qual Bird Box de 2018 se tornou uma obsessão cultural. Apresentou aos espectadores um cenário intrigante onde a visão se torna a nossa inimiga. Entidades misteriosas enlouquecem as pessoas ao contato visual, levando-as rapidamente a tirar as suas próprias vidas. Sobreviver contra criaturas invisíveis significa vendar os olhos enquanto atravessa paisagens traiçoeiras. Você não pode ficar escondido dentro de casa para sempre. Além disso, também precisa escapar das ameaças humanas, pois há quem tenha abraçado completamente a loucura. E embora alguns sejam mais adeptos em confiar em outros sentidos além da visão, a maioria da população seria extremamente desafiada por esse cenário. Número 7. Franquia Hellraiser Em Hellraiser, Clive Barker nos mostrou uma dimensão de dor com os cenobitas e um dos seus líderes, Pinhead. Se você acidentalmente invocar esses seres usando a caixa de quebra-cabeça Configuração do Lamento, estará sujeito a um tormento indescritível. Nascidos de demônios, esses seres extradimensionais também não matam suas vítimas rapidamente. Não, eles saboreiam cada grito através da tortura eterna. Digamos apenas que escapar do alcance deles requer muito mais do que força física. Exige uma fortaleza mental contra horrores além da compreensão. Não, eu não me enlouquei! Oh, não, peças, por favor. É uma perda de sofrimento boa. Resumindo, as chances de você sobreviver a esse cenário de pesadelo são mínimas. Número 6, franquia Cubo. Preso em um labirinto em constante mudança, com armadilhas mortais como sprays de ácido e cortadores de arame, não é algo fácil de escapar. Nesse cenário extremamente mortal, cada sala dentro do labirinto cúbico apresenta o seu próprio desafio letal. Onde você nunca sabe o que vem a seguir. Enquanto a engenhosidade se torna crucial, um movimento errado pode resultar em uma morte horrível. Para piorar as coisas, você seria forçado a trabalhar ao lado de estranhos. Para sobreviver em cubo, você precisaria cooperar totalmente com os outros ocupantes paranóicos, se é que podemos confiar neles. Infelizmente, a confiança se torna escassa quando a morte literalmente espreita em cada esquina. Número 5, franquia A Bruxa de Blair. Se perder na floresta Black Hills em Maryland e ser perseguido por uma entidade invisível soa como combustível puro para pesadelos. E é exatamente isso que A Bruxa de Blair é. A Bruxa de Blair desorienta suas vítimas ao distorcer constantemente o tempo e o espaço. E não demora muito para o cansaço se instalar com toda essa peregrinação sem fim. E sem descanso da entidade sobrenatural que os assombra a cada passo, a sobrevivência depende de manter a sanidade intacta. No entanto, a gente arrisca dizer que pouquíssimos conseguiram manter a cabeça no lugar num ambiente feito para te deixar maluco. Além disso, você ainda teria que sobreviver aos atos violentos e inexplicáveis da Bruxa de Blair. Boa sorte! Número 4, franquia 28 Days Later. Extermínio. Tem sempre um governo, eles estão em um banque ou um avião. Não, não há governo, não há polícia, não há armário. Extermínio nos mostrou um mundo onde um vírus transformou as pessoas em zumbis furiosos. E digamos apenas que isso devastou a sociedade rapidamente. Inicialmente, sem cura ou zonas seguras disponíveis, sobreviver significava correr mais rápido que os zumbis. Tá, eu sei o que você está pensando. É totalmente possível sobreviver ao apocalipse zumbi, certo? Bom, não exatamente. Veja bem, esses zumbis são incrivelmente rápidos, para não mencionar extraordinariamente cruéis. Na verdade, eles se tornam excessivamente agressivos a simples visão e som. Sobreviver consistiria em vigilância constante, dia após dia. Com cada lugar que você passa invadido por hordas em busca incansável de carne, seria apenas uma questão de tempo até que você também sucumbisse aos infectados. Número 3. Franquia A Hora do Pesadelo Todo mundo dorme. E em A Hora do Pesadelo, Fred Krueger não apenas assombra os sonhos das pessoas, mas as mata enquanto elas dormem. Naturalmente, dormir se torna uma proposta mortal para as vítimas dele. Então, o que fazer? Para sobreviver, você terá que encontrar maneiras de ficar acordado. Mas, mesmo se os seus olhos se fecharem por um segundo, isso poderia significar o fim literal. Acha que consegue derrotar o vilão no próprio mundo dos sonhos? Considerando que Krueger pode manipular facilmente a realidade nos seus pesadelos, o demônio dos sonhos com certeza está com a mão na massa. Ou seria... agarra. Convenhamos, lutar contra um inimigo que ataca quando você está mais vulnerável é uma batalha árdua e gigantesca. Desculpa falar, mas as suas chances são mínimas. Número 2. Franquia Um Lugar Silencioso Vimos antes como sobreviver a um cenário de terror onde você não pode ver. E que tal um onde você não pode fazer barulho nenhum? É aí que entra um lugar silencioso. Nesse mundo pós-apocalíptico dominado por monstruosos predadores extraterrestres que caçam exclusivamente através do som, cada ruído, desde uma tosse a um passo, pode significar uma destruição instantânea. Pense em todos os barulhos que você faz no seu dia a dia. Sobreviver seria um enorme desafio. Especialmente considerando que os humanos se comunicam principalmente através da fala. As tarefas diárias como comer ou simplesmente se mover tornam-se instantaneamente uma ameaça à vida. Tudo exigiria um planejamento meticuloso em meio ao silêncio absoluto. Sério, um espirro e pronto. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Franquia Premonição Na série de filmes Premonição, a própria morte é apresentada como uma força imparável que procura aqueles que a enganaram. Não importa quais precauções sejam tomadas, a morte sempre irá te alcançar para completar o seu próprio plano elaborado. Como evitá-la se torna inútil? A sobrevivência se torna praticamente impossível. O que torna as coisas piores é a imprevisibilidade da morte, que planeja acidentes cada vez mais estranhos para garantir o fim das suas vítimas. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se conseguir evitar a morte uma vez, não será capaz de fazer isso de novo. Então, como você sobrevive contra o destino? Fácil, você não sobrevive. E aí, você acha que conseguiria sobreviver a algum desses filmes de terror? Conta qual seria o seu plano aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmodo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.